Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Hoje está com bastante barulho aqui na rua, acho que vai captar aqui. Este, seja bem-vindo, hoje eu quero dar o último vídeo sobre como ganhar dinheiro com o YouTube. Eu digo último vídeo porque eu acho que não tenho mais nada que eu me lembre para compartilhar com vocês não. De certa forma, para vocês que querem botar melhor qualidade, talvez seja o vídeo mais esperado em determinadas perspectivas. Porém, como eu já disse, esse truque, entre aspas, só é interessante para quem faz vídeos em movimento, como eu faço as minhas bike vídeos. Eu fiquei muito triste quando eu botei esse meu vídeo de Bangu, a Praça Seca e a péssima qualidade da imagem. O asfalto estava se desfragmentando. Eu falei, o que é isso? E eu vou falar nesse vídeo com você. Outra coisa que eu vou falar sobre esse vídeo com você é o que aconteceu comigo ontem. Eu acho que eu vou tentar mostrar aqui os pedaços. É que ontem eu, quando fui ver, alguns vídeos estavam como vídeo inapropriado para se colocar anúncios. Qual eram os vídeos? Indo Bangu a Praça Seca. O que é que tem de inapropriado disso? Os dois. Porque um eu botei anunciando, né gente? Botei a placa lá da Praça Seca. Olha o vídeo que eu vou fazer mostrando que eu fui à Praça Seca. Tanto esse quanto o outro. Praça Seca foi interpretado pelo sistema robótico lá da Google como algo perigoso. Algo que não se deve ser feito. E eu vou comentar hoje nisso aqui. Isso me chateou muito. Me chateou muito. E me fortaleceu a minha tese do meu primeiro vídeo. De que? Tenha o seu produto. Eu não quero ficar na dependência do YouTube. Tá? Do YouTube porque você está... Você faz um vídeo. Pode fazer um vídeo bem produzido. O vídeo bombar. E o YouTube achar que aquele vídeo não pode ser monetizado. Claro, isso não é sempre. Mas isso deve fazer a gente pensar. Tá ok? Hoje eu vou tentar falar sobre várias coisas. Uma delas é isto que nós vamos ver agora neste vídeo. Vamos lá? Bom, eu estou aqui dentro da minha área de trabalho. Dentro do meu site. E ontem eu estava olhando aqui os vídeos. Vendo aqui visualizações, comentários. Descendo quando eu cheguei aqui embaixo. Que agora não está mais. Porque eu já corrigi o problema. Ó, esses dois vídeos. A sequência desses dois vídeos aqui. Com o título de Bangu à Praça Seca. Com minha bike a 4K. E o outro fui à Praça Seca em Jacarepaguá de bike. Parece que interpretou como algo perigoso. Aí, esses dois símbolos aqui de dinheiro estavam amarelos. E quando você parava aqui em cima dizia assim. Vídeo não apropriado para se pôr propagandas. Aí você tem que clicar nele. Aí você clica no ícone. Como eu vou clicar agora. Só que agora ele já está verde. Aí aqui. Que está aparecendo aqui monetizado. Não estava isso. Tinha duas caixinhas. Uma já marcada e outra embaixo. Pedir. Conferência. Que eles revejam novamente. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Que hoje eu vou desfazer. Quer dizer, fiz um vídeo, mas não botei. Vou aproveitar algum material só dele. Para mostrar para vocês o amarelo. Como é que fica do ícone. Que eu falei que o... Que eu falei que o... Youtube não comunicava, né? Nesse vídeo. Vocês não viram. Eu ainda vou botar nisso aqui. Mas eu não vou colocar ele mais não. Que eu estou corrigindo. Eles avisam sim. Está por e-mail. Vamos lá. Bom, aí como você está vendo. Eu recebi esse comunicado. Eu não tinha visto. Estava dentro dos meus e-mails lá. Olha lá. Meio retrô. Agradecemos. Está muito pequeno aqui. Poder ver. Está bem na frente aqui. Agradecemos por enviar seus vídeos para a monetização. A monetização. A monetização foi reprovada. Pois o conteúdo ou os detalhes do seu vídeo. Não são adequados para anunciantes. Qual o vídeo? Está lá. Vocês estão vendo aí embaixo. De Banguá Praça Seca. Brincadeira, né? Brincadeira, né? O que é que aconteceu ali? De Banguá Praça Seca de bicicleta é o quê? Aí você tem que clicar. Tá? Quando você clica lá e está lá. Não são adequados. Já está roxo. Quando você clica. Se receber essa mensagem, você clica ali. Você vai ser direcionado para a página que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, já quando você clica naquele link, você vem para cá. Tá? Diretrizes de conteúdo otimizado para anunciantes. Aí você vai descer. Você vai abrir aqui essa parte daqui. Vê o conteúdo e vai verificar. Né? Você vai verificar tudo o que eles dizem aqui. Gente, tem tantas coisas aqui para eles errarem. Tá? Mas enfim. Gente, é bom vocês lerem. Tá? Essa questão desse conteúdo. Saber aqui. Ver as diretrizes aqui. Saber isso tudo. Evitar. Como eu já disse, o YouTube está mudando. Se eles realmente fizeram o dever de casa, esses vídeos aí, né? Que cara que gosta de xingar palavrão, a torta direita. Está completamente inadequado para monetização. Eles vão estar lascados nisso aí. Né? Vídeos sensacionalistas. Porém, eu acho que algumas coisas exageraram. Né? Como por exemplo, eu anuncio falando sobre o falecimento do Belchior. Não tem propagandas ali. Eu acho isso errado. O que eu estou usando a história? Quem quer fazer a coisa séria, está pagando pelaqueles que se aproveitaram da morte de fulano e biltano. Que tem um site, tem um canal só de morte, né? É? Artistas que morreram, por exemplo. Não tem nada demais até nisso, não. Deixa que ele faça comentário. Uma pessoa quer ver, não é verdade? Não vejo nada demais nisso, não. Eu acho até bacana se tivesse... Os artistas que já morreram. É bem feitinho o canal? Vai ser legal isso. Mas enfim. Então, vocês já sabem aí. Deixa eu voltar para cá. Então, se você receber se aquele cifrão de dinheiro lá ficar amarelo, você já sabe que tem algum vídeo que você tem que requerer isso. Tinha outras coisas que eu ia falar que eu já devia ter anotado ou não. Não tem tantas coisas para falar para vocês. Bom. Dito isto, eu quero acrescentar uma coisa aqui muito importante, tá? É complicado realmente, tá? Para você. Para você que está acompanhando esses meus vídeos, nesse último vídeo aqui falando sobre como ganhar dinheiro com o YouTube. A gente querer fazer algo sério, querer deixar... Vou usar a palavra até, né? Eu não soube a palavra. Agradeço, irmão Paulo. A palavra é legado. Você querer deixar um legado na sociedade. Você querer olhar para trás. Você que tem filho, olhar. Meu filho, esse é o canal que o papai fez, né? Ou minha filha, esse é o canal que o papai fez aqui para ajudar as pessoas. É com isso aqui que eu pude pagar isso, comprar aquilo outro. Ou eu estou até vivendo isso aqui. Ou isso aqui me ajudou a alcançar essa outra situação. Você olhar para trás e dizer, olha, esse foi o canal que o papai fez. Ela vai poder olhar o seu filho e sua filha, tá? Não é sentir orgulho, mas... Vamos dizer, o orgulho correto, coerente, aquele sadio, né? De olhar, poxa, meu papai deixou e fez uma coisa boa para a sociedade. E não que ficou aí botando melancia na cabeça, né? E fazendo palhaçada, né? Eu ia até botar alguns canais aqui e mostrar, mas sabe como é que é? Vai entrar sempre alguém que vai chegar lá e ainda vai dizer para ele. Aí esses caras entram falando da gente. É terrível isso, pessoal. Mas eu entendo perfeitamente isso, né? Eu fiquei decepcionado quando apareceu essa mensagem para mim. Que quando eu vi, digo, poxa, meu vídeo indo de Bangu à Praça Seca. Todo o meu filmado por mim. Tudo bonitinho. E o YouTube diz que o vídeo não pode. Não pode conter propagandas. Bom, o vídeo só teve 400 só. Mas no total do canal é um dólar aqui, dois dólares ali de grão em grão a galinha e enche o papo. Não é verdade? Isso me chateou muito. Porém, foi bom ter acontecido porque isso me fez novamente pensar na importância de eu ter um produto e não esperar nada do YouTube. Eu não vou, repito, eu não vou botar melancia na cabeça para ganhar dinheiro. Porém, infelizmente, eu quero te dizer isto. Que das entradas que eu tenho tido até agora, infelizmente, eu gostaria que tivesse sido das aulas básicas que eu dei de eletrônica. Eu gostaria que tivesse sido das mensagens de meditação que eu coloquei. das coisas que eu considero importantes, mas não foi. Falei sobre a questão da invasão de disco voador. Coisa ridícula, né? 40 mil visualizações. Fala sobre Michel Temer Microchip 500 mil visualizações. Infelizmente. Bom, mas se soubermos utilizar isto, tá? Para alcançarmos um objetivo melhor, é válido. E é o que eu pretendo fazer. É válido. O que eu gostaria de estar fazendo, como eu já falei lá atrás, era me dedicando ao Action Cam Turismo. Mostrar coisas positivas. Eu adoro quando eu trago para vocês aqui mensagem de reflexão para a nossa vida, como aquele que eu botei naquela bike vídeo. A vida é curta, gente. Vamos vivê-la da melhor maneira possível. Pedindo sabedoria a Deus para viver bem. Viver em paz, né? Isso, para mim, é importante. Mas, infelizmente, não é o que traz dinheiro no YouTube. Então, eu vou utilizar. E você deve utilizar, sim, também. Graças a Deus, eu não fiz sensacionalismo. Mas só porque você comenta um assunto que já está aí na internet, né? O Lula vai ser preso. Você faz um comentário simples. Se o vídeo está... 20 mil visualizações. Mas é o quê, né? Eu estou correndo para conseguir ter um dinheirinho. Graças a Deus. Eu sei que no vídeo que eu faço sempre no início de cada mês ou no final de cada mês, né? Fim de mês. Neste, eu já vou poder... Eu já podia até falar agora, mas vou poder dizer. Mas eu quero esperar vencer. Olha, quitei todas as minhas contas. Agora, daqui para frente, é vida nova. Se continuar nesse ritmo, né? Se continuar nesse ritmo. É vida nova. E eu estou correndo atrás de ter um produto que tenha algo, sabe, útil para a sociedade. Como no caso desses microfones, eu estou fazendo isso aqui para tentar produzir eles. Para poder vender a um preço justo, um preço útil, realmente, pela qualidade que ele tem. E que as pessoas possam comprar e cada um ir tocando a sua vida, né? E é isso. Bom, para finalizar, esse eu nem preciso mostrar nada. Eu vou falar para vocês. Uma das coisas que me chateou muito, desde quando eu comecei com a ActionCon, lá em abril do ano passado, foi em maio, na verdade, que eu apaguei o canal, que chateou muitas pessoas, É que você filma com a ActionCon, a Nave City, e você está vendo com uma qualidade linda. Você está falando, caramba, incrível. Aí você joga no YouTube, a qualidade cai. Qualidade em movimento. Se você está com a sua Action parada, sua Nave City, seja lá qual for, parada, assim, igual eu estou aqui na webcam, Só quem está se movendo sou eu, e o fundo principal está parado, a imagem fica joia. Mas se você está numa bicicleta, ou está numa motovlog, que eu já falei para o colega, e você está filmando, caramba, gente, vira uma tristeza a imagem. Uma tristeza. Teve um colega que ele comprou, porque nunca mais ele falou mais nada, ele comprou porque ele gosta de kart. Realmente a estrada se desmontava todinho. Um kart, então, velocidade, né? Moto também. E eu, semana passada, retrasada, né? Já postei a resposta aqui, sem falar que era a resposta, né? Então, eu falei, não é possível. Eu fiquei, ó, fiquei tão chateado, gente. Eu fiz aquele vídeo do Bangu, a Praça Seca de bicicleta. A imagem aqui, bonita, eu olhei, joia. Quando eu botei, vi aquela tragédia. Aquela parte que, quando eu guardo a câmera, que eu estou segurando assim, estou com ela no peito, e estou segurando na Nave City, assim, que eu passo por um corredor de árvores, que a moto passa por mim, é lindo aquilo ali. A estrada, quando eu botei, estava se desmontando todinha. Aqueles quadrados. Quando o ônibus passa assim por mim, que dá até um susto, né? Parece até que o ônibus está coladinho comigo e não está. Quando o ônibus passa assim, que eu dou aquela acelerada para adiantar o vídeo, a estrada estava se desmontando todinha. Estava horrível, horrível, horrível. Eu falei, gente, o que é isso? Fui dormir duas horas da manhã fazendo o teste. Peguei aquele mesmo vídeo, que no padrão original que eu mandei, em Full HD, estava com quase... Porque era só quase cinco, quase três minutos e meio. Ele estava com... Com... Quatrocentos e noventa. Quinhentos mega. O que é que eu fiz? Aumentei o número de bitrate, bitrate, né? É, bit, né? Para aumentar a qualidade. Aumentei, dobrei, até que cheguei ao ponto e mandava para o YouTube. E a ver a qualidade, a mesma coisa. Por último, eu peguei esse mesmo vídeo e fiz ele como se fosse um Blu-ray. Ele foi para quase três gigas. Quase três gigas. Mandei. Eu tenho internet boa, mas demorou mesmo assim, três gigas demora. Mandei. Aí é que ficou pior. As estradas... Parece até que o YouTube falou assim, agora eu vou estragar tudo. Aí eu falei, não é possível. Olha, eu fiquei tão desanimado, gente. Tão desanimado. Aí eu falei, não, não é possível. Ó, eu já conversei isso com o Felipe. O Felipe deu a tese dele de que é o tamanho do sensor. Por que que essa câmera que eu filme em HD? Estou mandando em HD. Tem sempre uma imagem bonita. E aquela em Full HD. O que é que tem? Já levantei teorias aqui. Teve um colega que investiga isso. De que eles usam codecs separados. Para os brasileiros. Para os países, sabe? De terceiro mundo. Mas usam uns codecs de melhor qualidade. Para a Europa, Estados Unidos. Eu não duvido que também isso aconteça, não. Em um determinado aspecto. Eu não duvido, não. Mas eu falei, não é possível. Aí eu mandei. Como eu falei, mandei em Blu-ray. Eu falei, não, acabou. Acabou, acabou, acabou. Eu digo, eu não vou. Eu não vou pegar um dinheiro, juntar e comprar uma... Uma... Que não seria garantia. E não ia funcionar mesmo, não. Uma GoPro de quase 3 mil reais. Ou uma Sony 4K. Não faz sentido. O que é que está errado? Eu mandei. Eu fui até duas horas da manhã fazendo isso. Até quando eu mandei o formato Blu-ray. Não adiantou nada. Ficou pior ainda. Aí eu procurando nos fóruns. Nos fóruns. Alguém colocou assim. O YouTube, por causa da grande quantidade de vídeos. Está agora compactando demasiadamente o vídeo. Se você quiser que o seu vídeo em Full HD tenha qualidade de Full HD. Você tem que enviar ele em 4K. Por isso que naquele vídeo que está lá. De Bangu. A Praça Seca em 4K. A diferença. Quem viu antes. Porque eu apaguei o primeiro. E botei esse 4K. Quem viu antes falou. Caramba, André. Realmente. A diferença ficou grande. Mas ninguém sabia. O que eu estou falando agora. Esse vídeo eu só vou falar. Utilizar essas colocações aqui. No Ganho Dinheiro Com o YouTube. Mas isso. Você só deve utilizar. Para vídeos de paisagem e movimento. Porque o vídeo fica grande. Mesmo o meu. Mesmo eu ter uma internet boa. Minha internet é 30. 35 de download. E 20 de upload. E 20. Levou. Parece que 15. Foi 20 minutos para eu mandar os 3 gigas. Acho que aqui. Acho que foi 18. 20 minutos. 20 minutos para eu mandar os 3 gigas. Para você que não tem uma internet dessa. Você vai gastar a tarde toda. Entende? Então você só deve fazer isso. Para vídeos. Sabe? De no máximo 5 minutos. Por quê? Quando eu salvei. Quando eu salvei. Quando eu fiz o vídeo. Salvei ele em 4K. O vídeo que tinha 500 mega. Foi para 1 gigas quebrado. Ele dobrou. Dobrou. Então quer dizer. Se você. É difícil você mandar um determinado vídeo. Você ainda vai dobrar de tamanho dele. Então você só deve fazer isso. Motovlog não tem jeito. Vocês que fazem motovlog. Ou vocês mandam em 4K. Ou vocês deixam do jeito que está. Porque perde muito a qualidade. Muito, muito, muito. Já perde mesmo. Mas do jeito que o que. Por quê? Porque o YouTube. O que ele estava fazendo. Gente. Por que isso está funcionando dessa maneira? Segundo o comentário que eu li. Que foi rápido. Que eu peguei. Ele não entrou em muito detalhe. Não. Eu que concluí o resto. O YouTube. Olha só. Um vídeo em Full HD. Tem que ter. Deveria ter. 16 mega. De bitrate. Ou bitrate. Que eles chamam. Por segundo. De bits por segundo. E o YouTube. Vai deixar todos eles. Não importando. Parece com 6 ou 8. Cai muita qualidade. Mas quando você manda. Em 4K. O 720. Todas. Toda aquela faixa. Vai ser melhorada. Toda aquela faixa. Vai ser melhorada. Aí eles aumentam. O número de bitrate. Aí eu falei. E eu comprovei. Que era verdade. Ou seja. Daqui para frente. Se você pegar. Eu tenho a playlist. Bike vídeo. Se você pegar. Qualquer bike vídeo. Anterior. A essa com 4K. Você olhar. Eu passando pela rua. Asfalto. Asfalto. Eu vi aqueles quadrados. André. Mas esse de 4K. Também está. Muito pouco. Estava horrível. E ficava um quadrado enorme. Na tela. Se desmontando. Gente. Chega dava raiva aquilo. Chega dava raiva. Quando o movimento. É bem devagar. Quase você não percebe. Por isso que eu digo. Você deve utilizar isso. Para movimentos. Motovlog não tem jeito. A menos que você deixe para lá. Entende? Gente. Essa é a minha última dica. Eu acho que eu não tenho mais nada. Ela é como eu já falei. Que eu me lembre. Eu não tenho mais nada. Para ensinar para vocês. Do que eu tenho aprendido. Esse tempo inteiro. Freeze no primeiro vídeo. Arrume um jeito. Tenha um produto. A menos que você decida fazer. Macaquice. Desculpa falar assim. Macaquice no YouTube. Se você não está nem aí. Você vai ganhar seu dinheiro. Se você não está nem aí. Se lixando. Porque o sol vai rir de você. Perder seus valores. Se não está nem aí. Para legado. Não está nem aí. Vai botando. Porque você vai ganhar dinheiro. Fez o Macaquice. Falou sobre coisas. Né. Só não xinga. Você vai perder. Porque você não vai adiantar mais nada. Não adianta xingar mais não. Então você vai se dar bem. Você vai ganhar o teu dinheiro. Eu não. Eu quero. Eu felizmente vou continuar falando sobre coisas. De notícias. Né. Porque é o que vem entrando aqui. Até que eu consiga o recurso. Para ter produtos. Eu vou indo. Eu já não me importo não. Aí eu já vou indo. Tenho um produto para vender. Eu estou doido para começar com a minha Action Cam Turismo. Mostrar. Mas o Action Cam Turismo. Veja bem. Não vou ganhar um tostão. Se depender do brasileiro. Brasileiro não liga para isso. Por isso que a minha intenção do Action Cam Turismo é frisando. Que esse vídeo seja visto por americanos. E europeus. Japoneses. Porque vale a pena. O pagamento é muito melhor das propagandas. Agora é um vídeo mais trabalhoso. Que eu tenho que botar para tradução de inglês. Aquele negócio todo. Preparar textos. Mas pelo menos eu colocando aí. Um por semana. Já vai ser legal. Então gente. Agradeço pela sua atenção. Graças a Deus. Eu estou compartilhando isso com vocês. Eu ultrapassei. O meu objetivo inicial. O meu objetivo inicial. Quando eu comecei o meu canal. Eu ainda. Eu falei. Bom. Vou continuar consertando aparelhos eletrônicos. Até mesmo. Tiveram vídeos. Que as pessoas viram os meus vídeos. E trouxeram televisão. Para me consertar. Então. Ah pô. Já foi legal. E eu estava com a intenção de que. Ia postando vídeos. Do dia a dia. E no final do ano. Tirar um décimo terceiro. Um décimo quarto. Beleza. A internet estava aí mesmo. Eu tinha que usar mesmo. Tá. Mas eu ultrapassei isso. Não estou dando para viver. Do YouTube ainda não. Mas. Eu já estou. Vamos dizer assim. Há um quarto do caminho. De conseguir viver dele. Se eu fosse fazer isso. Está empenhando aqui. Mas eu não vou fazer isso. Que é desgastante. É muito desgastante. Desgastante. Eu estou mais cansado agora. Fazendo vídeos para o YouTube. Do que quando eu estava consertando aparelho de televisão. Por incrível que pareça. A diferença é que eu estou me sentindo livre. E garantido. Porque o dinheiro que cai na minha conta. É meu. Como assim André? O dinheiro de um conserto não é seu. O André Quintal sabe disso. Ele tem que dar garantia pela lei. Ele tem que dar garantia. Ele não pode ter certeza de afirmar que não vai ser aparelho. Ele não vai voltar. Ainda mais é aparelho de som. Ele sabe que o cliente. Ele está cansado de consertar aparelho de som. O cliente ligou a caixa lá. Invertida. Ficou em contrafase. Queimou. E deu um curto lá. Não sei para onde. O cliente. Não. 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 Ele teve que refazer serviço. E se aborrecer com isso. O dinheiro que eu estou ganhando agora é meu. Fruto do meu trabalho é meu. Não tem nada de garantia não. Não tem nada de eu esperar aí. Bater com o cliente que vai arrumar alguma confusão. Alguma coisa. É meu. E acabou. Então neste caso. E eu estou livre. Livre. Não é que eu não queira compromisso não. Mas livre de horário. Eu quero sair agora. Só avisa meu esposo. Se dá para me sair por causa da minha mãe. Que tem uma mãe de 83 anos. Que a gente cuida. Estou saindo agora para filmar. Estou indo para lá. Estou indo para cá. Acabou o assunto. Não tem nada de me preocupar. Mas a campanha vai tocar. Fulano vem pegar o aparelho. Outro vem pegar o aparelho. Não sei o que mais lá. Deu defeito de novo. Não está. Agradeça a Deus pela profissão que ele me deu. Mas para mim acabou. Então eu vou. Agora. Eu já ultrapassei. Aquilo que eu tinha pensado no final do ano. Pode ser que isso aconteça com você também. Principalmente se você tiver um produto para vender. Uma camiseta. Alguma coisa. Eu pretendo vender as camisetas da Actual. Actual Can Turismo. Eu pretendo bater fotos. Vou começar com essa minha. Simples aqui mesmo. Não pretendo fazer grandes investimentos em máquina fotográfica. Mas pretendo comprar uma máquina fotográfica de entrada. Porque é para fotografia. Eu não estou visando a filmagem. Mas se a gente puder uma vez por 200, 500 reais a mais. Você já traz uma que já faz filmagem. Se for necessário. Então você está com a máquina fotográfica. Quando for fazer a Actual Can Turismo. Mas você já tira. Paisagem linda. Você tira aquilo. Imprime numa camisa. Actual Turismo. Entende? E vai tocando a Vindinha. Com o produto aqui e acolá. E o YouTube crescendo o canal. Você tem um maior número de uma plataforma para você divulgar. Se bem que para divulgar produtos. A melhor mesmo é o Facebook. Porque o Facebook como eu já disse. Já mostrei no outro vídeo. Você paga. E você alcança a gente com o Facebook. Então se você tem um produto para vender. Tem que ser o Facebook. Porém. Como eu já disse. Eu faço a convergência. Facebook direto para a minha loja meio retrô. YouTube direto para a minha loja meio retrô. Então no Facebook eu não ganho. Eu gasto. Mas em compensação. Quando a pessoa for para a minha lojinha. Ela pode comprar a mercadoria que eu estou anunciando no Facebook. Eu vou ganhar com as propagandas. No YouTube. Eu já ganho com as propagandas que aparecem. No vídeo. Nas laterais. E eu aponto o meu link. Para a minha lojinha virtual. Então tudo está convergindo para lá. Então assim eu vou fechando a pontinha. É pouco. Estou tirando quase. Quase. É 4 a 5 dólares lá. Porque eu também não tenho colocado muito material na minha lojinha meio retrô. Tá. Então ali. Aí você vai juntando tudo. Entendeu gente. Falei para caramba. Mas é isso. Eu desejo para você. É. De uma certa forma. De uma certa forma. É toda sorte. Né. Toda sorte no seu canal. É. Que você pode. Que você possa. Eu com muito tenho colocado. Suas dicas tem me ajudado bastante. Isso é muito legal. Isso para mim é o gostoso. Né. Claro. Eu preciso também receber meu dinheiro. Não vou ser hipócrita nisso. Isso é falso. Ganhar meu dinheirinho também. Mas é gostoso. Né. E você olha. André. Suas dicas tem me ajudado. Poxa. Bacana. Eu quero ver pessoas aqui chegando. Dizendo. André. Fiz. Consegui. Alcancei. Pô. Obrigado. Isso é bacana gente. Isso aqui é legal. Bom. Falei muito já. Mas não tenho mais nada para eu dizer para vocês não. A não ser que Deus abençoe vocês. E Deus lhes dê a direção. Que você não perca seus valores. Por causa de dinheiro. Mas é necessário o dinheiro sim. Né. É necessário o dinheiro sim. E vamos nós. Vamos que vamos. Muito obrigado pela sua atenção. E esse aqui é o último vídeo que eu tenho que estar fazendo aqui. Sobre como ganhar dinheiro com o YouTube. Vídeo número 10. Tchau. Tchau. Fui. Fui.